Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo de número 12. Vamos ler aqui a palavra poderosa. Viva! Vamos ser tratados com ela. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor. É o Senhor quem trata a minha alma. É o Senhor que me cura das minhas dores interiores. Das minhas mazelas. É essa palavra que me enche de ousadia. Para ser uma bomba no inferno. Para saquear o inferno e povoar o céu. É essa palavra. Você precisa, embora algumas vezes você não queira. Não é assim? Algumas vezes você não quer. Mas você precisa. Você precisa. Você precisa. Você precisa dessa palavra, minha irmã. Você precisa dessa palavra. Abre o teu coração aí. Deixa Jesus falar com você. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Até aquele dia. Segundo a Timóteo em 12. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem falou isso, Clarice? Apóstolo Paulo. Em que condições que ele falou isso? Por que ele disse isso? Que ele sabia em quem ele tinha crido. Amado ou amada do Senhor. É muito fácil. Quando estamos em dias felizes. Com a nossa família. Brincando com os cachorros. Num banquete. Na mesa farta. É muito bom a gente dizer. Eu sei em quem eu tenho crido. Num dia de vitória. Quando a gente é admitido no emprego. Quando a gente sobe mais um cargo. Quando a gente é promovido. No culto de ação de graças. Agradecendo a Deus por uma grande vitória. É muito bom a gente dizer. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas aqui eu vejo um homem. Preso. Não esqueça que ele estava preso. E preso agora pela segunda vez em Roma. Estava jogado numa masmorra. Um lugar úmido. Frio. Insalubre. Um homem que já estava. Na sua idade. Velho. E agora. Estava sendo tratado como um criminoso. Pesando sobre ele a imputação de um crime severo. Disseram agora que Paulo. Era um dos líderes. Dos incendiários de Roma. Você lembra? Roma foi incendiada. Caiu sobre Paulo. A culpa. Esse crime foi colocado na conta dos cristãos. Muitos foram crucificados. Muitos foram queimados vivos. E Paulo. Paulo que era um dos grandes líderes. Dos cristãos. Naquela época. Ele agora é preso. E ele agora é jogado. Numa prisão imunda. Entenda aqui. Em que momento Paulo falou isso. Imagine você agora. Entra na história. Imagine você agora. Dentro de um presídio. Sendo acusado de um crime que não cometeu. Você passando necessidade. Você já velho. Você cheio de cicatrizes. Inocente. Só porque pregou o evangelho. Paulo agora acusado. De malfeitou. Aquele que plantava igrejas. Aquele que pregava o evangelho. Aquele agora que. Era um criminoso. Deixa eu contar para você. Só mais um pouquinho. Do que aconteceu aqui com Paulo. Paulo não estava numa festa. Paulo não estava. Curtindo a vida. Quando ele falou. Eu sei que eu tenho crido. Ele não estava. Comendo a melhor comida. Paulo agora. Além de estar preso. Abandonado. Pelos seus filhos. Na fé. Aqueles que. Conheciam a ele. Conheciam seu caráter. Sabiam que ele era inocente. Agora estes se acovardam. E não. Se posicionam a favor de Paulo. Timóteo. Que era o seu grande amigo. O seu filho mais achegado. Agora. Se esquece um pouquinho de Paulo. Paulo está preso. Eu que não vou me envolver nesse negócio. Por mais que eu entenda que ele é inocente. Por mais que eu saiba que ele. Ah eu vou me acovardar é melhor. Eu que não vou comprometer a minha. A minha família. Não é assim? Aqueles que a gente mais pensa que vai estar com a gente. Vai para longe. Quando a gente está preso. Eu que não vou entrar aí nesse. Buruçu. Eu que não vou me envolver nesse negócio. Deixa eu aqui no meu canto. A gente vê que isso aconteceu. Quando Paulo escreve lá em 2 Timóteo. No capítulo 1 e 8. Lá da prisão. Paulo escreve assim. Timóteo. Não se envergonhe de dar o seu testemunho em favor do nosso Senhor. O que que Paulo imaginou? Ora eu estou preso aqui. Mas eu fiz tanto. Eu preguei tanto. E eu ensinei tanto. Que. Esses homens deveriam continuar levando a palavra. Mas eu acho que agora que eu estou preso. Vão se acovardar. Vão parar de pregar a palavra. Aí ele escreve para Timóteo. Timóteo. Não se envergonhe de mim. Porque eu estou na cadeia. Pelo contrário. Com a força que vem de Deus. Esteja pronto para sofrer comigo. Por amor ao Evangelho. Paulo está lá preocupado. Com a sua situação sim. Mas está mais preocupado ainda. Com a igreja. Vão continuar pregando o Evangelho. Vão continuar salvando vidas. Timóteo. É aquele que eu tanto ensinei a ele. Será que ele vai se envergonhar. Porque eu fui preso. Será que ele vai se envergonhar do Evangelho. Será que ele está pronto. Para sofrer comigo. Por amor a este Evangelho. Eu vejo agora Paulo preso. E alguns homens. Se sentindo constrangidos. Em se posicionar. Aleluia. Aleluia. Amado. Amada do Senhor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que o Espírito Santo me manda falar para você. Não tenha medo de se posicionar em defesa da verdade. Ei. O teu Deus se responsabiliza por você. O teu Deus se responsabiliza por você. Ainda que você vá parar na prisão. O teu Deus. O Deus de Paulo. Ele se responsabiliza por você. Eu vejo Deus aqui cuidando de Paulo. Deus tem os propósitos dele. E se o Senhor. Quiser e permitir que você vá parar. Dentro de uma prisão. E quando eu falo dentro de uma prisão. Eu não falo de uma prisão. No presídio. Não. São lutas da vida. São problemas mesmo. E se não for da vontade de Deus. O que você está pensando. O que você está planejando. Ah. Será que você está disposto. Será que você está disposto. A passar por tudo isso. Aleluia. Amados. Estamos vivendo. Os últimos dias da igreja. E muita gente preocupada. Com o cabelo da irmã. Com a roupa do irmão. Da irmã. Muita gente preocupada. Pode aquilo. Pode isso. Muita gente preocupada. Com. Coisas pequenas. Dentro da igreja. Ai. Deus olha lá do céu. E diz assim. Meus filhos. Olhem para o principal. Aleluia. Olhe para o principal. Não perca o foco. Ah. Porque a minha igreja é certa. A igreja de fulano é errado. Porque a minha igreja pode isso. A igreja de fulano pode aquilo. E o diabo amando essa história. De você estar preocupado com isso. Isso é santidade. Isso aqui é santidade. Eu me vesti assim. Eu fazia assim a santidade. Eita Jesus. E Deus falando. Acorda igreja. Acorda igreja. Acorda igreja. Ah. Minha igreja. Eu quero usá-los. Eu quero usar você. Meu filho. Eu quero usar você. Minha filha. São os últimos dias. A igreja está sendo perseguida. Muitos estão dormindo. Sono espiritual. Muitos estão com venda nos olhos. Muitos estão até enxergando. Mas fingem que não enxergam. Aleluia. Estejam prontos para sofrer por amor ao evangelho. Diz o Senhor. Você está pronto? Você está pronto, igreja? É hora de acordar. E viver esse evangelho. Está disposto aqui. A morrer. Morrer. Pela nossa liberdade. Morrer por Cristo. Aleluia. Paulo estava disposto. Estava disposto. Veja. Preso. Condenado por um crime que não cometeu. Aleluia. Mesmo os seus amigos mais próximos agora estavam com medo de se posicionar. O que é que eles podiam fazer? Se unir. Ir lá para a frente da prisão protestar. Não sei o que é que eles podiam fazer. Ir procurar ajuda. Movimentar o povo. Pela injustiça que estava sendo cometida. Lutar para provar a verdade. Mas eles se acovardaram. Se você está pelo Espírito. Você está entendendo o que eu estou falando. Se acovardaram. Se esconderam. E Paulo está lá escrevendo na prisão. Escrevendo. 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 E agora ele sentenciado a pena de morte. Mesmo sendo inocente. Ele escreve. Eu sei em quem eu tenho crido. Você está entendendo o que é que Paulo está dizendo aqui? Eu estou sozinho. Eu estou desamparado. Eu estou sendo tratado como um criminoso. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu não fiz nada. Eu não incendiei Roma. Eu não fiz movimentos. Eu não fiz nada disso. Estão me acusando de algo. De um crime que eu não cometi. Porém. Eu não vou murmurar. Eu não vou abandonar a minha fé. Eu não vou deixar de pregar o Evangelho. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo que ele é poderoso. Aleluia. Isso aqui é inspiração, amado. Para todos nós. Tem muitos crentes que. Estão vivendo uma vida cristã miserável. Você sabe o que é uma vida cristã miserável? Talvez eu esteja vivendo essa vida. Talvez você esteja vivendo essa vida. É uma vida bem distante. Daquilo que Deus quer. É uma vida de quem prova muito pouco. Muito pouco do que Deus quer para mim e para você. Ei cristão. Você que me ouve agora me escuta. Me escuta bem. Abre os teus ouvidos. E guarda o que eu vou falar. Aleluia. O que eu estou falando aqui? Você talvez esteja provando muito pouco do que Deus tem para você. vivendo uma vida cristã medíocre. E Satanás tem zombado de você porque você vai conduzindo sua fé de maneira medíocre. Usando muito pouco das ferramentas espirituais que Deus te dá. Satanás zomba. Teus inimigos zombam de você. Você tem um potencial espiritual muito grande. Mas você não mergulha. Você não se entrega. Você está conformado. Você se conformou em ser um crente morno. Aí Deus diz para você. Eu estou a ponto de vomitar-te. Você está me causando náuseas. Mas hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. Hoje é dia de você acordar. E dizer assim. Senhor eu quero te dar alegria. Senhor eu não quero te causar náuseas. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não quero mais viver essa vida miserável. Eu não quero continuar provando tão pouco do tanto que Deus tem me dado. Aleluia. 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 Diga isso para o Senhor nessa manhã. Senhor eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. É isso que Deus quer de você. Um coração disponível para Ele usar. Um coração disponível para Ele usar. Ai você está tão preocupado com tanta coisa pequena. Ah porque o Senhor tem que curar essa minha enfermidade. Amado Deus é Deus para fazer muito mais do que isso. Ah porque Deus tem que abrir minha porta de emprego. Amado Deus pode te dar emprego dos teus sonhos. E eu não estou dizendo também que não é para você não se preocupar com isso não. Você tem que se enfocar sua atenção nisso. Orar por isso. Mas a gente fica tão preocupada. Ai eu preciso reformar a casa. E tem ai o menino. E isso. Aquilo. Aquilo lá. E Deus dizendo tem tanta coisa boa no reino espiritual. No mundo espiritual para você. Você pode viver muito mais. Buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas. Vos serão acrescentadas. Olha que inspiração. Um homem dentro de uma prisão. Dizendo eu. Sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Amado a gente só consegue chegar nessa dimensão. Se a gente conhecer o Deus que a gente serve. Aleluia. Paulo estava dizendo aqui. Eu sei quem é Deus. Meu irmão isso é muito forte. Eu sei que eu estou dentro dessa prisão. Mas eu estou nos braços dEle. E nos braços dEle eu estou seguro. Eu sei que o Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para me sustentar. Presta atenção. Aconteça o que acontecer. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te faltar. Ainda que pareça demorado. Ele não falha. Deus não falhou com Paulo. Porque ele parou dentro de uma prisão. Deus não falhou com você. Porque você está passando por essa prisão. Deus não falhou com você. Ainda que ele pareça demorado. Ainda que ele pareça que te esqueceu. Ah, que engano. Deus está tão atento que você nem imagina. A nossa mente, ela é limitada. Quem pode entender o trabalho de Deus? Ninguém. A gente só pode confiar. Confiar. Mas a gente só confia se a gente conhece, amado. Eu quero insistir nessa palavra. É por isso que nós precisamos todos os dias dizer. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Eu não quero viver essa vida cristã medíocre. Eu queria a mesma. Senhor, me ajuda. Eu preciso te conhecer mais. Para confiar. O teu Deus não é Deus feito de barros por mãos humanas. O teu Deus não é Deus feito de gesso, de prata, de ouro, de ferro, de madeira. O teu Deus é grande. O teu Deus é grande. O teu Deus é poderoso. O teu Deus abriu o mar para o seu povo passar. O teu Deus, ele fez estéreo ser mãe de filhos e de muitos filhos. O teu Deus, ele fez fogo cair do céu e queimar ali, aleluia, o holocausto. E glorificar o teu Deus e glorificar o nome dele. O teu Deus derruba gigantes. O teu Deus ressuscita mortos. O que é o teu problema para o Senhor? O que é a tua causa para ele? Conheça todos os dias. Deus está dizendo, filha, filho. Você precisa me conhecer mais. Você precisa saber mais quem eu sou, o que eu fiz, o que eu faço. E a gente só conhece a Deus através da oração, através da palavra e através do jejum, através da intimidade, através de momentos de qualidade com Deus. Deus, aleluia, eu vejo um homem aqui agora jogado numa masmorra, um homem que estava sendo agora condenado à morte por um crime que não cometeu, sendo acusado de ser um dos líderes dos incendiários de Roma. Ele dizendo assim, eu não me preocupo com isso, porque eu sei que eu tenho crido e eu sei que ele é poderoso. E quando o Paulo diz, eu sei que ele é poderoso, ele não está dizendo, eu sei que ele é poderoso para quebrar aqui as cadeias e me libertar dessa prisão e eu sair daqui. Não, ele está dizendo assim, eu sei que ele é poderoso e eu estou na mão dele. O que ele fizer para mim está bom. Será que você tem fé suficiente para dizer assim, o que Deus fizer para mim está bom? O que Deus fizer para mim está bom? Eu estou satisfeito com o que Deus fizer, se for me libertar da prisão, amém? Se for me fazer levar para a morte, para mim está bom. Eu sei que ele é poderoso. Eu posso não entender os critérios dele, eu posso não entender como ele faz, a forma que ele age, eu posso não entender muita coisa. Porque ele não livrou, porque ele não curou, mas o que ele fizer para mim está bom. Eu sei que eu tenho crido. Amado, amada, você não pode deixar de pedir. Imagina que Paulo pedindo ao Senhor por muitas vezes. Como ele fez, lembra? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e os outros presos o escutavam. De repente sobreveio um vento, um barulho. Como é que aconteceu isso, Clarissa? Eu não sei como foi. Eu só sei que as correntes se quebraram. Deus agiu de uma maneira milagrosa. Milagrosa. Ai, Deus é obrigado a fazer de novo? Não. Sabe, Deus te livrou uma vez. E dessa vez você disse, por que Senhor, o Senhor não fez de novo? Deus tem seus planos. E é por isso que a gente precisa confiar e descansar, você está entendendo? E eu, o que é que você escolhe? Ficar brigando com Deus ou você descansa em Deus? Ficar questionando Deus ou... Descansar no seu amor? Deus está dizendo, descanse no meu amor. Aleluia. Que possamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Está lá em Oseias, capítulo 6, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus.